Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você Meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Tendo um favor, uma chance Pra me coger que eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Amor com você 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 Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Eu me machuquei Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor O sonho O sonho acabou Eu vou seguir o meu amor 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 Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou visar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Manda as respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu? Vem, sou eu Sonhar com a superioridade E o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu? Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Você é a luz do meu amanhecer Eu fui feito pra você Dona da minha sina Você, obra de arte em fina cor Doce esperança de um amor Por emoção que me fascina Doce estranha que domina Emocione me faz bem Tô de bem com Deus Meu excedor Teu show Vem, meu excedor Me faz bem Força estranha que domina Emoção que me faz querer Tô de bem com Deus Tô de bem com a vida Com você querida Sei que vou além Nos caminhos da paixão Tô legal de ilusão Essa nossa história tão apaixonada Nunca vai ter fim Você É a luz do meu amanhecer Eu fui feito pra você Dona da minha cena Você Volta de arte e fina cor Doce esperança de um amor Por emoção que me fascina És meu bem com meu xodó Teu chamego me faz bem Força estranha que domina Emocione me faz bem És meu bem com meu xodó Teu chamego me faz bem Força estranha que domina Emocione me faz bem Tô de bem com Deus Tô de bem com a vida Com você querida Sei que vou além Nos caminhos da paixão Nos caminhos da paixão Tô legal de ilusão Tô legal de ilusão Tô legal de ilusão Essa nossa história tão apaixonada Nunca vai ter fim Tô de bem com Deus Tô de bem com Deus Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Oh você querida Sei que vou além Nos caminhos da paixão Tô legal de ilusão Depois que encontrei você Minha vida iluminou Vivemos um momento lindo Tudo agora é amor Esse teu olhar brilhante Chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo Só pra te querer Depois que encontrei você Minha vida iluminou Vivemos um momento lindo Tudo agora é amor Esse teu olhar brilhante Chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo Só pra te querer Você chegou Com mais bondade Que um anjo bom A luz do quarto Era azul neon Eu me senti Num céu de pura emoção Nossa paixão É mais bonita Que o sol de verão Que a lua cheia No céu do sertão Nada é mais bonito Que nossa paixão Você chegou Com mais bondade Que um anjo bom A luz do quarto Era azul neon Eu me senti Num céu De pura emoção Nossa paixão É mais bonita Que o sol de verão Que a lua cheia No céu do sertão Nada é mais bonito Que nossa paixão Pois que encontrei você Minha vida iluminou Vivemos um momento lindo Tudo agora é amor Esse teu olhar brilhante Chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo Só pra te querer Pois que encontrei você Minha vida iluminou Vivemos um momento lindo Tudo agora é amor Esse teu olhar brilhante Chega a me enlouquecer Sinto que estou vivendo Só pra te querer Você chegou Com mais bondade Que um anjo bom A luz do quarto Era azul neon Eu me senti Num céu De pura emoção Nossa paixão É mais bonita Que o sol de verão Que a lua cheia No céu do sertão Nada é mais bonito Que nossa paixão Você chegou Com mais bondade Que um anjo bom A luz do quarto Era azul neon Eu me senti Num céu De pura emoção Nossa paixão É mais bonita Fala de amor A noite de novo Eu faço solidão Fico olhando Às estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate Mais forte Pensamento Vagueira Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Sou louco por você Vem Que traz a felicidade Que eu preciso desse amor Veja do jeito que for A noite de novo Eu faço solidão Fico olhando As estrelas Procurando você E você ainda está Procurando a saudade Mais forte Pensamento Onde está você Que não vem me amar Quero ouvir Que amor é esse Que me faz sofrer Que longe de você Que longe de você Não consigo mais viver Quero ouvir Vem 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 matar a saudade Vem vontade de te ver Vem 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 Na janela Vejo o sol da nuvem Se esconder Quando eu vi você Vejo o sol da nuvem Vem 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 Vem — Nós queimos Vem S Sim Vem 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 X Vem Um adeus, chuva de saudade no meu coração Minha janela me pergunta, cantará Se me esquecer, se vai voltar Pra mandar embora a minha solidão Depois do vento, te arrancou dos braços meus Deixando a conta de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esquecer, se vai voltar Pra mandar embora a minha solidão Depois do vento, te arrancou dos braços meus Deixando a conta de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esquecer, se vai voltar Pra mandar embora a minha solidão Nosso amor é perfeito É paixão demais no peito Gosto de viver pra você O quanto eu te amo Nosso amor é tão lindo É só me olhar pra saber o que sinto Gosto de viver pra você O quanto eu te amo Eu te amo Eu te amo Teu olhar é tão meigo Que me deixa sem jeito Que me deixa todo errado É amor Você me ensinou a ser feliz Nosso amor é tão lindo Eu te amo É só me olhar pra saber o que sinto Do seu olhar Do seu lado Do seu lado Como posso amar alguém Tanto assim Que virou minha cabeça E fez meu e esquecer de mim É amor Você me ensinou a ser feliz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Seu olhar é tão meigo Que me deixa sem jeito Que me deixa todo errado É amor Eu te amo Quero ficar sempre Quero ficar sempre do seu lado Do seu lado Como posso amar alguém Tanto assim Que virou minha cabeça E fez meu e esquecer de mim É amor Você me ensinou a ser feliz Feliz Teu olhar é tão meio Teu olhar é tão meio Que me deixa sem jeito Que me deixa todo errado É amor Quero ficar sempre do seu lado Do seu lado Como posso amar alguém Tanto assim Que virou minha cabeça E fez meu e esquecer de mim É amor Você me ensinou a ser feliz Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Embate com mim Não Sem nada Em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Vem partir Combinamos Se nada Em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco De tudo Bagunça Me acalma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Com tudo menos Com tudo menos E nos deixar agora Chega Chega De chorar amor Chega De sofrer assim Chega Me olha nos olhos Vem cá Vem cá Senta aqui no meu colo Fica Pra ganhar meu carinho Abre o teu coração Divide essa dor comigo Diz pra saudade ficar à vontade E manda essa tristeza embora E manda essa tristeza embora No frio dessa solidão Faz de mim o teu abrigo Sou a tua metade Te amei de verdade Mas te amo muito mais agora Me abraça como eu te abracei Me abraça Me beija como eu te beijei Me deixa Deixa a emoção rolar Me ama sem medo de se machucar Teu corpo já chamou por mim Não chore Então bota essa paixão pra fora Me aperta e diz que tá bem feliz Mas eu tô comigo agora Me abraça como eu te abracei Me abraça Me beija como eu te beijei Me beija Me deixa a emoção rolar Me ama sem medo de se machucar Teu corpo já chamou por mim Não chore então bota essa paixão pra fora Me aperta e diz que tá bem feliz Faz amor comigo agora Chega Chega De chorar amor chega De sofrer assim chega Chega Me olha nos olhos Vem cá Senta aqui no meu colo Fica Fica Pra ganhar meu carinho Abre o teu coração Divide essa dor comigo Diz pra saudade ficar à vontade E manda essa tristeza embora O feio dessa solidão Faz de mim o teu abrigo Sou a tua metade Te amei Te amei de verdade Mas te amo muito mais agora Me abraça como eu te abracei Me abraça Me beija como eu te beijei Me beija Deixa a emoção rolar Me ama sem medo de se machucar Meu corpo já chamou por mim Não chore então bota essa paixão pra fora Me aperta e diz que tá bem feliz Faz amor comigo agora Me abraça como eu te abracei Me abraça Me beija Me beija Me beija em você morar Me ama sem medo de se machucar Meu corpo já chamou por mim Não chore então bota essa paixão pra fora Me aperta e diz que tá bem feliz Faz amor comigo agora Me abraça como eu te abracei Me beija como eu te beijei Me beija em você morar Me ama sem medo de se machucar Quem escutar só uma vez não vai querer parar De sambar, de cantar Seja no bar, no trabalho, no carro, você vai pagodear Deixa o nosso som tocar Pagotão, pagotão, nota mil Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Quem escutar só uma vez não vai querer parar De sambar, de cantar Seja no bar, no trabalho, no carro, você vai pagodear Deixa o nosso som tocar Quem escutar só uma vez não vai querer parar De sambar, de sambar, de cantar Seja no bar, no trabalho, no carro, você vai pagodear Deixa o nosso som tocar Quero ouvir, quero ouvir o som do Tantã Do rap que eu também sou fã Desde cedo morro pra choro O malandro partido alto A viola chorou e viu E o cavaco som do Brasil Nosso canto também sorriu Pagotão, nota mil Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Nos quatro cantos do país Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Quem escutar só uma vez não vai querer parar Vai querer parar de sambar, de cantar Seja no bar, no trabalho, no carro, você vai pagodear Deixa o nosso som tocar Quem escutar só uma vez não vai querer parar Te salvar, te salvar, te cantar Seja no bar, no trabalho, no carro, você vai pagodear Deixa o nosso som tocar Vamos lá, Grupo Raça É só alegria Esse é o som do Brasil